Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei mostrar aqui que não está funcionando no meu carro Deixa eu ligar aqui a chave Aqui já liguei O carro não está funcionando, essa parte de jogar água no vidro aqui Funciona o limpador para lá e para cá, mas a água não joga Eu vou estar olhando se é aqui nessa chave Aqui Ou se é lá no motozinho lá na frente Pronto, aqui já tirei essa tampinha Que aqui fica em cima do volante Deixa eu colocar ela aqui Eu vou olhar aqui se tem alguma coisa diferente Nessa chave Eu vou olhar aqui e vou olhar o motorzinho lá Para ver O que está acontecendo que ele não Quer jogar água Aí simplesmente só funciona o limpador Mas a água Não joga O motorzinho fica aqui Aqui atrás desse vaso Eu vou tirar esse vaso fora Para retirar o motorzinho Eu vou testar aqui na bateria do carro Para ver se ele está funcionando Lá na frente eu olhei e está tudo ok Os encaixes, tudo certinho E só pode ser aqui E está cheio de água E está cheio de água E gosto sempre de colocar um pouquinho de detergente aqui Para quando passar já Passar já limpando Vou tirar aqui Vou dar uma pausa aqui no vídeo E volto já Para retirar Esse Esse bujãozinho aqui É simplesmente puxar para cima Que ele é só encaixado Já soltou Aí como eu estou com a mão só aqui Não tem como Eu tirar, está vendo? Está solto Eu vou tirar aqui E vou mostrar onde fica o motorzinho Pronto pessoal Aqui já retirei Está ventando um pouquinho aqui Porque minha casa está no alto Vai ventar muito aqui Agora eu irei testar Colocar na bateria Para que eu encaixe daqui Assim Eu vou ver Se é o motor que está ruim Ou se a parte do defeito Está lá perto do rolante Na chaveta Vou ver se consigo um fio aqui Para testar na bateria Fazer vergonha o fio carro mesmo Vou ver se eu consigo aqui Filmar Eu não tenho que colocar aqui na bateria Aí eu vou ter a certeza aqui De que Se é o motorzinho ou não Aqui eu estou com a mão só Não está na minha costa direito Mas ele está bom Então o problema está lá Eu vou olhar Se é algum fusível Ou alguma coisa Aí ó Olha as rodinhas dele Então já vimos que ele Está funcionando Aí pode ser aqui também Algum fusível queimado Eu vou tirar essas coisas aqui Deixa eu colocar aqui Vou colocar aqui esses negócios A caixa de fusível do Costa Fica aqui na frente Tem uns que é lá Debaixo do rolante Mas esse aqui Vou tirar um por um aqui Para ver que eu não sei O qual é aqui diretamente Aí vou olhando e vou testando Valeu, daqui a pouco eu volto com o vídeo Então pessoal Já descobri aqui o defeito Não foi fusível Olhei todos Todos estavam intactos Tudo certinho Sabe o que foi Esse negocinho aqui Com problema O encaixo Dos fios que ficam em cima Do motorzinho Com esses terminais Com esses terminais aqui Deixa eu ver se eu consigo Filmar aqui Ele encaixado aqui dentro Um de um lado E outro de outro E esses terminais aqui Eu regulei de todo jeito Fechava mais Não dava certo Na hora que eu Mexia assim um pouquinho Aí funcionava Olha o que eu fiz Como eu tinha um Novo já comprado aí Peguei E troquei Agora Jogar água no vidro Para vocês verem Olha Tudo certinho Lá atrás Caindo água também Pronto galera Foi isso aí Se inscreva no canal Dá um joinha no vídeo Comenta aí Compartilha Para que novas pessoas Possam estar entrando no canal E possam estar ajudando a gente Valeu Até o próximo vídeo E aí E aí